Nutrição materno-infantil, o que a faculdade não ensina e que com certeza você precisa saber para ter uma carreira de sucesso? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa muitas vezes pensar além, sair daquele universo muito restrito que a gente está. Quando a gente faz uma faculdade, e é esperado que seja assim, nós temos um curso que é totalmente generalista, mas quando a gente quer buscar uma área de atuação mais específica, como a nutrição materno-infantil é, extremamente específica, embora ela também seja muito ampla, porque a gente fala por períodos diferentes, enfim, mas ela é uma situação à parte, é diferente cuidar de uma criança, de um adolescente e de uma gestante, por exemplo. Então você precisa pensar além, ir além daquilo que os livros falam. E nesse contexto, uma dica que eu quero falar para vocês é, a faculdade muitas vezes ela prende-se muito nas referências. As referências são muito importantes. A gente tem um norte ali com cada uma delas, mas você precisa desenvolver a sua clínica, o seu jeito de atender, a sua forma de entender o seu paciente. Você precisa, através da sua experiência clínica, compreender aqueles ajustes que podem ser necessários. A referência é o norte, mas a sua clínica, ela precisa estar junto com o seu conhecimento científico, para que você entenda cada situação de todos os seus pacientes e possa intervir com eficácia. Muitas vezes a faculdade não ensina que você pode fazer um plano alimentar perfeito, mas se ele não for execuível, vocês não terão sucesso. Nem você, nem o seu paciente, porque ambos vão ficar extremamente frustrados. Qual é a situação dessa criança que você vai atender? É uma criança seletiva, que não come absolutamente nada, que come dois, três alimentos e aí você vai passar para ela um plano com um quibe de quinoa, gelo minado, sendo que ela não come carne, ela não come tomate, ela não come nada de verdura. Então você precisa começar com aquilo que você está vendo ali na sua frente e pensar realmente bem direcionado para cada situação. Não adianta fazer um plano lindo que não seja execuível. A faculdade também pode não ter te ensinado, mas você precisa ter empatia, amar o seu paciente, acolher o seu paciente. Eu sempre falo sobre isso com os meus alunos. É muito importante olhar nos olhos e dizer, eu estou aqui, não para te julgar, mas para te ajudar numa caminhada rumo à saúde. Todos nós temos dificuldades, todos nós vamos enfrentar desafios. Muitas vezes o paciente chega para você pedir ajuda. Essa mãe, já que você é nutricionista materno-infatio, quer ser nutricionista materno-infatio ou quer crescer nessa área, entenda que essa mãe muitas vezes está trazendo para você o bem mais precioso da vida dela e muitas vezes ela está sofrendo e muito por alguma queixa da saúde do seu filho ou essa gestante que está confiando em você. A realização de um grande sonho, potencializar a saúde do seu bebê. Então ame e acolha o seu paciente. A faculdade muitas vezes não ensina ou não detalha que você precisa compreender a fundo a realidade do seu paciente. Fazer uma anamnese muito bem feita, com todos os detalhes, investir muitos minutos da sua consulta, saber como ele vive, o que ele come, quem cozinha, se ele toma suplemento, qual foi a história dele, qual a relação dele com a comida. Isso é extremamente importante. Se você não conhece o seu paciente, ele chega e você já vai no automático ali com a sua caneta, com o seu computador, já pensando, às vezes até fazendo um julgamento pelo biotipo dele, sem entender a fundo, sem olhar seus exames laboratoriais, sem saber a relação que ele já teve até com outros profissionais, o que já foi feito ou não, você não vai ter sucesso nessa caminhada. Conheça o contexto do seu paciente. Por último, o que a faculdade pode nem ter dito a você, mas eu, Andréa Fritz, posso te afirmar. Faça sim. Se o seu coração está dizendo que você deve fazer nutrição maternifatil, faça. Essa é uma área linda, extremamente gratificante. Eu costumo sempre dizer isso para os meus alunos. É incrível, é delicioso, é maravilhoso saber que o nosso trabalho, nosso ofício, a nossa profissão, que tudo isso pode exercer uma influência direta na vida de uma criança, de uma família e dos seus descendentes, das próximas gerações. Isso é lindo, isso é muito sério e isso é transformador. A nutrição maternifatil é uma profissão incrível e eu acho que por tudo isso, por tudo que a ciência vem comprovando do que nós podemos e devemos fazer para que as próximas gerações tenham mais saúde, ela vai ter cada vez mais o seu espaço garantido na nossa sociedade como um todo. Eu não tenho dúvida que a nutrição maternifatil é a área que mais vai crescer nos próximos anos. E se você já ama gestantes e crianças, faça parte desse time também. E se você já é um nutricionista maternifatil, estude muito, porque tudo isso pode ser muito desafiador, mas é muito gratificante também. Compartilhe esse vídeo com todo mundo dessa área e vamos juntos fazendo a diferença nessa geração.